Sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator, novamente com os vídeos do canal do Simo, que é o melhor canal de desafios com armadilhas. Se você quer se inscrever no canal dele, o link tá aqui embaixo na descrição, bora pro vídeo! Começando mais um desafio com armadilhas madeirões, tá aí o porco, o alvo final, e esse é o desafio, escape das bolas com espinho. Ó, dá pra ver que tem um monte de espinhos automáticos e uma passarela gigantesca muito difícil de atravessar. E esses daqui são os famosos espinhos bolotas, que vai ser o desafio mais difícil dessa passarela. Primeiros desafiantes, Gorgon, Lobisomem e Gigante da Colina. Deixa o like, se inscreva no canal. Nossa, ó, o Lobisomem já caiu, o Gorgon já levou uma espetada, e o Gigante da Colina já levou outra espetada. Mano, vai ser difícil passar dessa parte, cara. O Deunachos, o outro ali, e o Velociraptor. Ué, seus pensamentos, ué, seus pensamentos viram e caíram. Ela conseguiu passar, virou nos espinhos. Mano, olha o tamanho do espinho comparado ao Velociraptor. Dá dois Velociraptor, e agora, quer ver que ele vai conseguir, ele vai conseguir passar a boa, moleque. Vitória do Velociraptor. E, ó, tem que eliminar o porco. Se não eliminar o porco, ele não vence. Os dois caíram, se ferrou. Não deu vitória. Se ferrou, bestão. Agora o Tigre, o Cabritão e o Urso Polar. Passou o Tigre, não, caiu. Passou só o Cabritão, levou uma espetada, levou outra. E caiu no chão, mortão. Não, tá vivo. Tá vivo, acelera, mano. Ih, agora é difícil. Acelera, mano. Mano, ele vai conseguir. Não, o cara levanta. Besta, morreu. No último desafio, ele morreu. Orca. Moça Saur... Que isso, mano? O que aconteceu com vocês? Eles voam... Aí é roubado. Aí é roubado. O que é isso, cara? O Moça Saur vai... O Moça Saur vai vencer. Mano, mas aí é roubado, cara. Vocês passaram voando? Não sei se valeu, não. Não se esqueça, ó. Deixa o like, se inscreve no canal. Bora bater a meta de 3 mil likes pra eu continuar com esses vídeos madeirões de React. E comente aqui embaixo nos comentários qual dos personagens originais do Animal World Battle Simulator vocês gostam mais. O meu é o pescoçudão dinossauro, o Brachiosauro. E o de vocês, comentem aqui embaixo porque o Arquilosauro está correndo na super velocidade da luz, desviou dos espinhos, levou uma espinhada na rabeta e agora levou uma espinhada bem na barriga. Incrivelmente, ele tá vivo. Tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Mas tá vivo... Que isso, mano? Você é invencível? Você não morre com espinhos automáticos? Levou. Passou. Vitória. Vitória do Arquilosauro. Mitou demais, amigão. Então, Alossauro, Charlarodontosaurus e Carnotauro. A galera fala que é Carnossauro, a outra galera fala que é Carnotauro. É os dois. Eu pesquisei e é os dois. Pô, Charlarodontos. Agora, Humanos da Idade Média com o Rei Achilles. Eu aposto nesse da lança. O da lança é sortudo. Toda vez que começar eu vou apostar em um. Vamos ver se eu vou acertar. Ó, o Achilles já foi. O da lança tá caindo. Que isso, mano? Você é minha aposta, cara. Você não pode morrer. Todo início eu vou apostar em alguém. Ih, o outro da lança passou. Mas o meu da lança tá vindo. O meu da lança tá vindo. Perdeu o escudo, mas tá vindo. Levou. Levou. Caraca, mitou, hein? Os dois venceram. Eu vou torcer pro Rino Rino. Rino Rino é... Levou. Ah lá, perdi. Torci pro Rino Rino. Perdi. O hipopótamo é gordão, né? Ui, que isso, mano? Quebrou o vidro? Ô, louco, ele tá vivo ainda. Ih, caiu de besta. Parabéns, mano. Caiu de besta. Demônio, ogro. Vou torcer pro ogro. O que mais que tem que tá vindo ali? Não, os dois foram. Ai, o Lavagoda. Olha isso, mano. Travou a armadilha. Ô, louco, ogro. Ninguém vai ver. Quer ver que ele tá vivo? Se... Ah, que isso. Se ele levantasse, era uma baita de uma mitada. Triceratops. Estegossauro ali. E o Triceratops foi. O Estegossauro levou. Porque é muito grandão. E pra finalizar esse desafio, flagelo, T-Rex e gorô. Vai lá, T-Rex. Torcido pro T-Rex. Levou. Que isso? Não, vai cair. Vamos lá, gorô. T-Rex já foi. Gorô. Levou na cabeça. Bora pro próximo desafio. Próximo desafio. Temos novamente o Javali de Boné. Temos um Purosauro com um boneco, um chapéu de caipira. E temos um gorô mini, pequenininho. Deve ser forte, hein? Barrilos de pólvora, que não tem pólvora. E lâminas afiadas automáticas. Bora lá, primeiros desafiantes. Novamente, Lobisomem, Gorô e Gigante da Colina. Lobisomem, vai lá. Toda hora eu vou torcer pra algum. Ih, ninguém vai vencer. Olha o Gigante da Colina, passou pra segunda etapa. Nossa. O Gorô tem na... Nossa, ativou os dois. Lascou. Caraca, são dois. Dois, mano. É difícil, hein? Esse desafio tá muito difícil. Velociraptor é o meu baixinho preferido. Levou. Mas tá vivo. Morreu com a queda. Levanta antes do... Desse da Invernão. Nossa, ele vai ganhar. Nossa, levou. Mano, quero ver passar por esses dois, velho. Pelo Gorô e pelo Purosauro. Meu torcedor no Cabritão. Cabritão. Eu gosto do Cabritão. Vamos, Cabritão. Ai, tá passando. Não. Vira um mortal. Levanta, mano. Levanta, mano. Que isso. Caiu de besta. Vai no Arquilosauro. Ih, já levou ali. Torci pro Arquilosauro. Já levou na cabeça. Vamos, Cefalossauro Cabeçudo. Pô, cara. Ninguém vai vencer esse desafio, mano. Vamos lá, Wolverine. Esse daí, ó. Wolverine. Tô torcendo pra esse. Mano, o problema é o Gorô. Não tem como, mano. Olha a raiva. Que Gorô raivoso, cara. Galera, já vou falar nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Gorô raivoso. Gorô raivoso porque, mano, esse Gorô tá muito raivoso. Esqueleto, fantasma e Hulk sem cabeça. Levou. Nossa, passou fininho. Esses bairros de pólvora podiam explodir, mano. Nossa. Cara, não tem como passar do Gorô raivoso. Eu acho que ninguém vai vencer esse desafio, cara. Ninguém. Ó. Não tem nem como. Não tem nem como, mano. Ô, louco, mano. Ô, louco. Ô, louco, mano. Como assim? Mitou. Esse fantasmão mitou, mano. Torcendo para o... E pô, levou. É só falar que eu torço que ele leva, né? Se eu falar, tô torcendo, ele vai lá e perde. Levou. Levou. Não tem como. Três cavalões, hein? Ó, os cavalões são rápidos, mano. Eles levaram. Cara, ele tem chance de conseguir pular. Ó. Ih, nossa. Mano, corre. Levanta e corre. Levou, levou. Nossa, acabou com a cabeça dele. Caraca, empurossauro. Vamos, amigão que não faz a unha. A unha dele tá muito grande, cara. Que isso? Bugara foi tudo. Levou, levou. Levar. Caraca, tá difícil, hein? Vamos, estegossauro. Levou também. E pra finalizar, flagelo, T-Rex. E Gorou, um dos mais fortes do jogo. Caraca. Que isso, mano? Gorou, você podia passar pra eliminar teu irmãozinho menor, né? Mas levou na cabeça. E levou de novo. Galera, bora pro próximo e último desafio. Último desafio do canal Simo. Não se esqueça que o link tá aqui embaixo na descrição. Se inscreva no canal dele. E olha isso, cara. O nome desse desafio é Corra e Volte para Casa. Provavelmente vai sair alguma surpresa desses lugares. Primeiros desafiantes novamente. Lobisomem, Gorgon e Gigante da Colina. Ah, que isso. Cara, não tem como fugir das moscas. Impossível. Nossa, e saindo essas lesmas aí ainda, mano? Se lascaram. Esses daí vão parar nas lesmas. Ui, aceleraram. Olha isso, mano. Caraca, eles são bons, hein? O louco, cara. Já ganhou. Ah, desafio fácil. Esse desafio é muito fácil. Parece fácil. O Gorgon ganhou. O Gorgon é ruim e ganhou. O negócio é ser rápido, mano. Mas precisa ser rápido e forte. O Gorgon era um combo disso. Ó, a galera vai conseguir, hein? Declarada a fase mais fácil que eu já vi. O desafio mais fácil. Geral tá vencendo. Vamos lá, Wolverine. Tô torcendo pra você. Ó, mas se lasca quem vai na frente. Porque todos os mosquitos grudam nele. Ih, se lascaram. Vamos ver se alguém vai ganhar. Ó, louco, mano. Ó, louco, cara. Olha, dessa vez ninguém venceu. Vamos lá, Cabritão. Vamos lá, Tigre. Acelera, mano. Nossa. Nossa. Muito levinho. Se lascou. O Cabritão se lascou. O Tigre tá acelerando. Eliminados. Ó. Tadinho do Tigre. Ó, o único que venceu o último desafio, cara. O Fantasma mitou demais. Que isso. E foi o mais fácil que foi eliminado nessa partida. Nossa. Se lascou. Ah, não. Tá vivo ainda. Ó, o Cão Infernal vai vencer. Nossa, se lascou. Cão Infernal. Vai conseguir passar? Vai conseguir passar. Boa, Cão Infernal. Vitória. Hipopótamo. Urso Polar. E Búfalo Africano. Vamos, Urso Polar. Olha a velocidade. Ih, levou. Vai ser devorado pelas lesmas. Olha, passou. Quase caiu. Vai conseguir. Vai conseguir. Caraca, hein. O Urso Polar foi o mais rápido de todos. Record mundial. Hipopótamo virou comida de larvas e mosquitos. Eliminado. Poralossauro. Poralossauro. Vamos lá, mano. Olha a velocidade dele, cara. Nossa, e o Arpão não faz nem cócegas. Ele acelera e vai com tudo. As lesmas nem conseguem pegar ele. Olha, pegou na cauda dele, mas se lascou. Cara, pela primeira vez, os três vão ganhar. Pra dinodinos rapidões, é fácil demais. Ó. Vitória dos três. Elefante, girafa e rinoceronte das selvas africanas. Rapidão. Maior velocidade do mundo. Se ele continuasse a ser recorde. Mas não foi. Ele perdeu, cara. Cara, olha o tamanho da larva. Porque o elefante é gigantesco e a larva é quase o tamanho dele. Ó. Ih, quer ver que ninguém vai vencer? Girafona. Bora lá, bora mitar. Foi lá. Vitória. Ih, vai morrer. Vamos, girafona. Nossa, morreu. Morreu no final. Girafona eliminada no último centímetro do jogo, cara. E pra finalizar, T-Rex, Flagelo e Gorô. Galera seguinte, se você curtiu esse vídeo maneirão, deixa o like. Bora bater a meta de 3 mil likes. Muito, mas muito obrigado por assistirem. Obrigado por apoiarem a série do Abut. Se inscreva no canal. Será que os 3 vão ganhar? O Gorô podia ganhar, né, mano? Mas ele tá lascado. O Flagelo acho que vai ganhar. Mas o Gorô conseguiu. Finalizando com vitória dos 3. Valeu e tchau. 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 Tchau.